Malu Cuiabá! Sei que seu coração falou de mim Ele falou tão bem que sem limpar de piso As letradas dos amigos não tão ajudando Sei que seu coração gritou por mim É de uma moda sertaneja que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu, você chorou É, você tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso Canta, Cuiabá! Por esses maus bocados Sofri e chamei o acabo E não te esqueci Não, 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 não Eu nem passei E não te esqueci E não te esqueci E não te esqueci Canta, Cuiabá! E não te esqueci E não te esqueci Canta, Cuiabá! Canta, Cuiabá! Sofri e chamei o acabo E não te esqueci Canta, Cuiabá! 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 Ligando a cobra, chorando, querendo me amar Chorando, querendo me amar